Com o efetivo reforçado, a Polícia Rodoviária Estadual realizou na PR-493, em Pato Branco, durante a noite desta sexta-feira, véspera de feriado, uma operação de alcoolemia, ou seja, focada em motoristas trafegando pelas rodovias da região sob influência de álcool. A combinação de ingestão de bebidas alcoólicas com a direção são as principais causas de acidentes de trânsito com vítimas. Nesta ação da PR-E, novos policiais puderam, na prática, aprimorar suas novas funções. Essa operação faz parte de um treinamento dos novos policiais que recentemente incorporaram a sexta-companhia, policiais esses já da nossa região, mas que, a partir de agora, estarão reforçando o policiamento nas rodovias do sudoeste com as nossas equipes. O comandante revela que nesta ação específica foram feitas várias notificações e até prisões em flagrante. Estamos ainda no meio da operação e já temos alguns resultados, prisão em flagrante por embriaguez ao volante, diversas notificações por embriaguez ao volante, porém com teor menor do que o crime. Então, esse é o objetivo, não somente fazer as devidas autuações, mas também prevenir que essas pessoas peguem as rodovias com sintomas de embriaguez e venham a causar acidentes. Estão previstos mais ações como essa em outros pontos, abrangidos pela sexta-companhia de polícia rodoviária estadual. Neste momento, estamos fazendo aqui na rodovia PR-493, próximo à área urbana de Pato Branco, mas também estaremos na sequência realizando operações dessa natureza em diversos pontos, tendo em vista que a nossa companhia abrange desde Realeza até União da Vitória. Então, é uma área bastante abrangente e essas operações terão agora uma maior intensidade com esse efetivo extra que recebemos. O motorista deve sempre levar em conta as leis de trânsito, sobretudo primando pela sua segurança e dos demais usuários. Por vezes, a pessoa que está cometendo uma infração de trânsito, ela ainda se acha no direito de criticar quem está fiscalizando. Mas deveria ser o contrário, a pessoa está errada, ela está infringindo uma lei de trânsito e, principalmente, essa questão da embriaguez ao volante nas rodovias, principalmente, que é um risco muito maior do que no perímetro urbano, tendo em vista o nível de velocidade que os veículos andam e todas as características que as rodovias têm. Então, o objetivo, quando nós realizamos esse tipo de operação, é conscientizar a população dos riscos e da gravidade que é pegar a direção, ingerindo bebida alcoólica e ir para as rodovias. Vale lembrar que o cidadão abordado dirigindo sob influência de álcool estará cometendo um crime. Ela é crime no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, acima de 0,34 miligramas medido no etilômetro ou também quando for constatado dois sinais ou mais visíveis da embriaguez. Então, aquele que pensa que se recusar o bafômetro e apresentar esses sintomas não vai acontecer nada, está enganado. Sendo constatado pelo policial dois ou mais sintomas, seja fala enrolada, odor etílico, enfim, sintomas clássicos de quem está embriagado, será com certeza preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. Obrigado. Obrigado.